E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida, prevenir doenças, curar doenças dependendo da doença que você tem. Enfim, isso não é charlatanismo, basta você realmente mudar seu estilo de vida e mais cedo ou mais tarde a cura chega. Principalmente pra essas doenças crônicas construídas ao longo do tempo, né? Mas rumo ao assunto hoje eu estarei comentando sobre doenças cardiovasculares e a vitamina, o nutriente essencial pra prevenir elas. Pra quem não sabe, doenças cardiovasculares é a primeira causa de maior quantidade de mortes do mundo inclusive só nos Estados Unidos é mais de 650 mil mortes por ano, muito mais do que tal Covid aí, né? Enfim, não vou entrar em detalhes nesse assunto, precisaria de um vídeo aí de uns 20, 30 minutos mas claro que a doença existe, né? Mas não há motivo nenhum para todo esse movimento global que teve essa agenda política de realmente estão querendo implementar o socialismo a força, a goela abaixo das pessoas mas enfim, se alguém quiser saber mais detalhes eu faço um vídeo a parte só sobre isso tem inúmeros dados, né? sem manipulação midiática sem mostrar o que eu acredito ou o que eu não acredito mas apenas realmente mostrando dados assim como 2 mais 2 é 4 a mídia está tentando mostrar que 2 mais 2 é 5 e isso é inaceitável como as pessoas estão aceitando mas enfim vamos voltar pro foco desse vídeo que é o nutriente para prevenir doenças cardiovasculares que é a primeira causa de mortes no mundo, né? a segunda é câncer mas enfim, o foco aqui é doença cardiovascular e doença cardiovascular, por que ela acontece? qualquer evento cardiovascular que seja seja infarto, AVC ou o que quer que seja é porque falta nutrientes, oxigênio porque o sangue não chegou naquele local infarto, agudo do miocardio, por exemplo é porque faltou sangue, oxigênio ali em uma parte do coração derrame é porque faltou no caminho pro cérebro trombose é porque faltou para o caminho em qualquer outro lugar do corpo enfim, é porque houve uma obstrução uma falta de força no bombeamento também do coração para chegar sangue, nutrientes e oxigênio para aquele local então, a partir do momento que a pessoa tem uma obstrução isso aumenta de forma significativa a chance dela ter um infarto ou qualquer outra doença cardiovascular e claramente, há vários fatores para que a pessoa crie uma obstrução não, não é o colesterol claramente, colesterol é importante em alguns pontos mas não a quantidade dele na verdade, no fundo, eu vou até fazer um vídeo a parte sobre isso para passar os detalhes mas no fundo, é mais importante a pessoa ter colesterol alto do que colesterol baixo tanto é que mais de 50% das pessoas com infarto tem o colesterol normal, abaixo do que deveria ter então, se colesterol é a causa, quanto mais baixo menos pessoa com infarto haveria e se mais da metade tem colesterol normal ou seja, a causa não é o colesterol mas sim, mais importante do que a quantidade dele é a qualidade dele eu vou fazer um vídeo a parte sobre isso para passar os detalhes mas enfim acontece uma obstrução primeiro, por se acumular toxinas, radicais livres ou outras questões nas artérias, no caminho de levar sangue para o corpo uma das coisas que se acumula por incrível que pareça é um nutriente essencial é o cálcio e as pessoas, principalmente as com mais idade para prevenir osteoporose fraturas, elas começam a suplementar cálcio só que suplementar cálcio sozinho na verdade é prejudicial aumenta mais de 50% o risco cardiovascular e também fraturas entre outras questões que a pessoa está tomando para prevenir então antes da pessoa prevenir só o cálcio o ideal se ela for de suplementar o cálcio o ideal é que se ela for fazer ela faça associado junto com a vitamina D K2 e magnésio esse é o fundamental porque eles vão agir a K2 para direcionar o cálcio para os ossos os dentes que são os tecidos duros e tirar dos tecidos moles que são as artérias a D3 vai ajudar a fixar e o magnésio vai ajudar a fixar também e evitar menos excreção menos desperdício então tirando o cálcio das artérias levando para os locais adequados isso já vai diminuir a obstrução que com certeza muita gente tem um exame simples para você fazer é o score de cálcio esse exame mostra se a pessoa tem obstrução por cálcio na carótida e se tem na carótida claramente vai ter em qualquer outro local do corpo e aí se a pessoa tem essa obstrução ela precisa fazer essa suplementação e claro vários outros fatores e aí também tem infartos doenças cardiovasculares por excesso de radicais livres por um estilo de vida prejudicial que aí os radicais livres vão oxidar o colesterol que é o que de fato vai fazer mal e outros mecanismos de ação também enfim é vários fatores mas de forma geral é pelo estilo de vida não existe doença cardiovascular por genética minha mãe teve doença cardiovascular eu vou ter doença cardiovascular vai se você quiser se você for sedentário se você continuar comendo excesso de bolos corvetes pizza lanche alimentos industrializados processados farináceos massas e assim por diante se você tiver esse tipo de alimentação esse nível de atividade física esse sedentarismo dormir de madrugada acordar cedo ter um sono totalmente desregulado prejudicial e uma qualidade ruim também tudo isso vai contribuir para mais cedo ou mais tarde você ter doença cardiovascular claro você pode morrer sem ter nenhuma dor no coração no peito mas a média estatística é que você está com um pé e meio na cova não é nem um pé um pé e meio então se você quer prevenir doença cardiovascular você tem que primeiramente ter uma alimentação anti-inflamatória que isso vai reduzir o nível de radicais livres na sua circulação sanguínea consequentemente oxidando menos colesterol sendo um colesterol mais saudável também inflamando menos outros tecidos reduzindo não só a doença cardiovascular mas qualquer outra doença e outra coisa também é que a partir do momento que você regula sua alimentação com uma alimentação anti-inflamatória o que é uma alimentação anti-inflamatória Wesley? assim tem vários detalhes vários nutrientes e alimentos específicos mas de forma geral é você comer aqueles alimentos que são providos pela natureza que eram os alimentos naturais dos nossos ancestrais ou seja alimentos de origem animal seja alimentos de animais de caça ou de criação como gado legumes, vegetais enfim alimentos que são você encontra na natureza de forma natural claramente que hoje isso passa por um processo industrial mas esse não é o problema quando se fala em industrializado é aqueles alimentos criados desenvolvidos através da tecnologia através da indústria ou acrescentados com conservantes corantes e assim por diante ok? estou caminho da praia aqui então está na pista então por isso está esse passeieiro de carro aí mas basicamente é isso e a vitamina para prevenir infarto eu já falei nela aqui nesse vídeo é a vitamina K2 ela é uma das vitaminas mais fundamentais para prevenção de infarto claro que você tem que ter os níveis ideais de vitamina D de magnésio entre outros nutrientes mas ela é uma das principais para esse quesito justamente por ela agir como o GPS do cálcio como ela vai ser o GPS o direcionador o guia do cálcio levar o cálcio das artérias acumulado nas artérias obstruindo as artérias para os locais adequados os ossos os dentes além de você ter uma saúde bucal dentária uma saúde articular e óssea mais adequada mais otimizada você também vai prevenir infarto porque vai estar desobstruindo as suas artérias se você está desobstruindo as suas artérias vai chegar sangue com mais vai chegar mais sangue nos capilares mais finos e mais longe do corpo onde o sangue já vai estar com menos velocidade do que quando saiu do coração vai chegar mais nutriente mais oxigenação e assim por diante então você só tem benefícios diretos indiretos de suplementar esse nutriente então é isso galera se você quer suplementar uma vitamina que fatalmente comprovadamente vai prevenir infarto que vai prevenir qualquer doença cardiovascular é a vitamina K2 claramente uma das mais essenciais também é a vitamina D e o magnésio mas eu farei vídeos a parte sobre eles quais são os mecanismos de ação deles por que eles contribuem para prevenir infarto no caso da K2 é porque ela tira cálcio das artérias e leva para os ossos ou seja desobstrui a vitamina D e o magnésio é em parte por isso também mas minimamente mas a maior parte é por outros fatores ok basicamente é isso espero que vocês tenham gostado se você tem esse exame ou se você quer fazer para saber se você tem obstrução e mesmo que você não tiver nenhuma obstrução a suplementação de K2 é essencial para quem passou dos 30 anos porque a nossa produção passa a cair cada vez mais depois dessa idade e também para tantos outros benefícios aqui eu comentei apenas sobre o benefício dela para a parte cardíaca para você ter noção como ela é comprovada para esse quesito fizeram um estudo sobre a suplementação de vitamina K2 e o grupo que suplementava tiveram 52% se eu não estiver enganado é por volta de 50% menos infarto e menos doença cardiovascular do que os que não suplementavam e também obteve por volta de 50% menos mortalidade por qualquer outro tipo de doença então realmente ela contribui demais para a saúde se você fizer uso nas doses ideais adequadas realmente você só tem benefícios a fazer para você beleza? basicamente é isso inscreva-se no canal aperta o sininho para receber os próximos vídeos compartilha esse vídeo com seus amigos familiares para juntos vocês prevenirem essa essa doença que é a primeira causa de mortes no mundo todo então né atente-se a isso inclusive vou até deixar um link aqui se você quiser adquirir suplementos de qualidade porque infelizmente a extrema maioria não tem o que tem no rótulo vou deixar aí link de alguns suplementos importados ou de suplementos nacionais mas que são com matérias-primas importadas de qualidade e aí fica a seu critério se você quiser adquirir tamo junto se tiver alguma dúvida só comentar aí também dá o seu like dá o seu deslike porque ele é meu termômetro compartilha com seus amigos como já dito para realmente junto vocês e sua família melhorar a saúde prevenir doenças cardiovasculares ok galera tamo junto até o próximo vídeo sucesso para todos nós falou Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.